Música Olha a situação do banheiro aqui do terminal rodoviário. Música Ninguém suporta o mau cheiro que tá isso aqui. Olha, olha a situação da nossa cidade. O centro, a praça do Rosário. Olha pra ver que tristeza tá isso aqui. Música Cadê o prefeito que não vê isso aqui? Olha, tá em estado de miséria. A gente não tá suportando o fedor, o mau cheiro. Música Música Dirlei, olha. Olha que tristeza que tá isso aqui. Olha. Música Música Tem condições em meio à praça? Em meio da cidade? Em meio da cidade? Essa imundície, essa carniza? Cadê o nosso prefeito? Cadê? Música É uma vergonha. Deixa eu falar pra você. Música 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 Música